Vamos agora atirar, né João? É, vamos ver o equipamento O equipamento, gente Aqui é arma de fogo, tá bom? Mas a PCP tá ali dentro, depois eu vou encher Olha o tanto de gente que vai ajudar a encher a PCP, ó Todo mundo Muita gente vai encher essa PCP Tem uma garrafa enorme, então Vai ser trabalhoso, mas vai dar certo E depois eu vou atirar com ela também Bora Esse aqui é o melhor lugar, nós pegamos o lugar VIP Eu peguei aqui que esse aqui é o melhor lugar A gente vai filmar Olha todo mundo camufladinho Vamos descer, vamos descer Tá destravado De baixo atira sempre o mesmo ao De baixo Dezno da gente vai ver Tá bom, tá bom Bate, vai doi Foi. Foi. Não dá... Não dá a direita de baixo. Tirma o braço e ela tem que estar clara. Quando tu encostar o rosto na bolsa... Quando tu abrir o olho, ela tem que estar claríssima. Eu nunca tirei aqui com bonita. Dá a direita de baixo. Agora tu vai tirando de baixo, né? Estamos monitorando aqui. Olha aí. Só para além. Deu? Trato ou não? Ok. Vai no Alvo Grande, ele de novo, né? Não, ele foi no Alvo Grande. Ele vai no Alvo Grande Ele vai no Alvo Carmel, mas a qual? Vai no Alvo Grande, ele é no Alvo Grande. Vai no Alvo. Vai no Alvo Grande. Calma, o Alvo Grande. O que é isso? Não pode errar de ser de primeira. Não pode errar de ser. Bora lá para esses dados, tá bom? Cara, muito difícil, muito difícil atirar com arma de fogo, vocês não têm ideia. Todo mundo aí do grupo já tinha experiências incríveis com arma de fogo. Eu acho que a última vez que eu atirei tem mais de ano, cara. Foi quando eu fiz meu... foi atirar meu CR, né? E eu atirei com pistola, não cheguei nunca nesses calibres loucos. Atirei com 22, do nada de passar por 308 é uma loucura. Cara, são armas incríveis, são armas extremamente potentes, porque elas são as armas que conseguem abater os animais incríveis da África, que têm uma força surreal. Então, assim, quem não gostou da minha primeira experiência, tudo bem. Se prepare que nos vídeos vai ser bem mais legal, muito mais legal. Se inscreva no canal. Aqui é o quarto. Ó, bicho... tem bicho morto para todo o que é lado. Ó, esse aqui vai ser um dos que eu vou matar, Gustavo. Guinu. É desse aqui, né, João? Guinu. Eu vou meter a aracepoada. Guinu, sim. É? Aí tem ali... Olha aí, ó. Jéssica, tu que gosta de gato. Tu e a Bel, tem um gato aqui, feio, feita a peste. Tem uma onça pintada, muito bonitinha. É, como o cara disse, tem cozinha, tem comida, mas quem é que vai fazer? É de verdade? Ó, é de verdade. Essa furou para ser cara de mentira. Esse lugar aqui é bonito. Ó, tem uma piscina que ninguém vai banhar porque a água é fria. Tem essa área aqui que é para te beber uma cachaça. Vai botar a fogueira para ficar nos zero grau à noite. E ninguém trouxe uma vara de pescar. Aqui, ó, água. Tá vendo? Água. Mentira para a gente o tempo todo. Do nada a gente consegue ver uma placa solar ali fazendo não sei o quê. Mas tem uma placa solar ali. Esse aqui é para você? Esse aqui? É? Qual é o outro? Blast Book. Aqui. Aqui. Spring Book, eu acho que você tem. Fala no inglês. No inglês. No inglês. No inglês. No inglês. É para você. É o Mucura. Não, não é o Mucura. É um guinu. Ah, é um guinu. Esse aqui. Esse aqui. Você vai caçar. Esse aqui. Esse aqui também, né? E só... É. Esse aqui é o buspilho. Não tem um guinu, né? Você está comendo um guinu. O outro vai ser o guinu blue. Cara, esse aqui, ó. Vai ser o outro que eu vou errar. Bom, a gente vai atirar aqui. Olha quem já está lá. Uau. Aquele é bonito e feito a peste, ó. O guinu. Trezentos, vim magi. Aí, ó. Estopou. Nossa senhora. Trezentos, vim magi. Esse aqui é um... O bicho já estão ali, não. Alguém vai atalhar. Não pode não. A gente vai ter que expandar. O alvo está ali. Olha quem já está em cima do alvo. Os nossos. Os nossos vai ser com emoção. Lembrando que nós estamos aqui numa fazenda, tá bom? Uma fazenda de caça. Uma fazenda de caça.